O YouTube se iniciando nesse exato momento, estamos ao vivo, pessoas queridas do nosso YouTube. Mais uma vez, mais um ao vivo, mais uma gravação do nosso podcast do Por Falar em Corrida. Hoje é terça-feira, 9 de outubro, um pouquinho depois das 9, estamos aqui novamente para mais uma gravação. Hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importantíssima nas corridas de rua, o fotógrafo. Há o fotógrafo que tira as suas fotos que você compra, eu espero que você compre, e posta depois no Instagram, nas suas redes sociais e manda emoldurar. Enfim, nós vamos falar com o fotógrafo aqui, que vai ser o Júlio Lima, que vai nos responder tudo o que acontece nesse mundo da fotografia dos esportes e da corrida. Mas antes da gente começar essa conversa com ele, eu e o Guilherme aqui, tem que falar aqui, lá no Por Falar em Corrida.com, tem todas as nossas redes sociais. Vocês podem entrar lá e conferir, tem Instagram, e tem o YouTube, tem o podcast, nosso podcast, o último saiu ontem, aliás, o 272, com o Mariano Lima falando de Tóquio. Se você quer ir para Tóquio, esse podcast é indispensável para a sua ida e estadia lá em Tóquio. Além disso tudo, lá no nosso site, tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, você pode nos apoiar no nosso projeto aqui, com 1, 2, 15, 20, 50 milhões de reais, enfim. Você escolhe, pode fazer parte aqui do nosso projeto, já somos 69, estamos quase lá na nossa meta número 3 do PFC Solidário. Quando atingirmos a meta, doaremos um mês da nossa arrecadação para uma instituição de caridade. Não, não, repete. Uma o quê? Uma instituição de caridade, deu uma travada na língua. Não, instituição. Ai, ai, mas então, pessoal, já tem aqui o Anderson, o Edson Rod, Alexandre Soares, que o Edson Rod já deixou uma pergunta aqui, depois eu faço. Rodolfo Matos, um salve para o pessoal do Por Falar em Corrida, o melhor podcast do assunto do Brasil, de fato, isso é uma verdade, Rodolfo. Por enquanto, logo, logo vai aparecer outro melhor, pode ter certeza. Ah, é difícil, já tem seis anos que não aparece um, mas vamos lá, né? Tem também o Rubem Solca, lá de Porto Alegre, e é isso aí, vamos começar aqui a nossa conversa com o Júlio Lima. Está tudo certo por aí, Júlio? Tudo certinho. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aí de vocês me convidarem para esse bate-papo, e acho que vai ser bem interessante para todos aí, conhecer um pouquinho do trabalho do fotógrafo, né? Estou representando aí, não só eu, mas todos os fotógrafos que fazem parte aí dos eventos no final de semana aí, corrida de rua, e vamos lá. Cara, tu sabe que o Enio estava te apresentando ali, a primeira coisa que me veio na cabeça quando o Enio falou assim, dos fotógrafos de corrida, foi que tem gente que eu acho que corre só por causa da foto. Eu acho que se não tivesse fotógrafo na corrida, o cara ia reclamar. Cara, eu já presenciei várias situações de fotógrafo, de atleta reclamar porque não tinha fotógrafo no evento. Ah, então. Então, acredito que realmente, por causa de foto, os atletas vão também. Medalha e foto, né? Ah, é. Basicamente. Mas eu acho que mais a foto ainda. Mas vamos lá, vamos lá, que as minhas dúvidas todas aqui, eu sei que eu tenho muitas, então vamos precisar de mais ou menos duas horas e meia de podcast hoje, né, para ficar o quê? Para ficar bem na foto, né, Enio? Vamos lá, então. Hoje nós vamos descobrir o que precisa para Enio e Guilherme ficarem bem na foto. Qual o segredo? O que eles precisam comer? Como eles precisam fazer a pose? Hoje vocês vão descobrir nesse podcast, podem acreditar. Vamos lá, então, aqui, ó. Já tem o pessoal chegando e deixando suas perguntas. Vamos lá, pessoal. Já tem a Daí Freitas, Rodrigo Meleiro, Eduardo Castilho e Marcelo Camoto. Legal, pessoal. Vamos começar aqui. É, ok. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida. Estamos aqui mais uma vez pela 27ª terceira vez, eu acho que é isso. Hoje nós vamos falar sobre os fotógrafos nas corridas. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Já estou fazendo a pose aqui para não ficar mal na foto hoje, né? A gente faz a pose. Agora, se a gente vai ficar bem na foto, é outra coisa que a gente vai descobrir com o nosso convidado fotógrafo, Júlio Lima, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem, Júlio? Tudo joia. Prazer aí estar conhecendo vocês pelo convite também. Galera que está aí online acompanhando o vídeo. Agradeço a oportunidade aí de estar conhecendo o meu trabalho, né? E vamos que vamos. Estamos aí. Show, cara. A gente vai explorar bastante esse mundo aí. Que o pessoal, né? Tem gente que só vai para a corrida para poder ter aquela foto de lembrança. Mas a gente vai saber um pouco mais aí da visão do fotógrafo nesse mundo da corrida. E a gente precisa também dizer antes aqui, quem quiser ver umas fotinhas nossas, quem quiser ver o Enio lá fazendo aquela sua pose clássica, pós-corrida com a medalha, assim. Ou então, né? Naquela comemoração, na retirada do kit. Pode ver todas essas imagens muito bem registradas lá no site do porfalaremcorrida.com. Então vai lá no site do porfalaremcorrida.com. Lá também tem as nossas redes sociais, acesso para a nossa loja. E também você pode descobrir como é que pode fazer para manter o porfalaremcorrida vivo por um longo prazo ainda, sendo o nosso padrinho ou nossa madrinha, Enio. Exato. Lá tem o bannerzinho, tem o link para você clicar, padrim.com.br barra porfalaremcorrida.com.br Você apoia o nosso projeto a partir de um real. Quem diria que o dia que nós ia fazer isso sem ter roteiro na frente, né, Enio? Que evolução, cara. Mas a gente aprende, né? Que evolução, né, cara? A gente não erra mais, né? Também é bom ficar fazendo a mesma coisa, né? É que nem time de futebol, cara. Os caras ficam mudando de técnico, mudando de tática. Os caras nunca engrenam numa coisa, né? Nem que seja mais ou menos bem feita. Pelo menos faz a mesma coisa sempre. A chance de fazer menos feio é maior. Então, o segredo fica para você. Pode não ser campeão, mas não é rebaixado, né? Está ali. Então, para você que está começando no mundo do podcast agora, né? Esse mundo que nós capinamos há seis anos atrás. Então, eu queria dizer para vocês que facilitem a sua vida. Façam sempre a mesma coisa. Dá uma facilitada, né? Vamos lá aqui, então. Vamos conversar com o Júlio Lima sobre fotos de corrida e sobre todo esse mundo. Júlio, começa dizendo para a gente como é que você virou fotógrafo e como é que você enveredou para esse mundo de fotografar esporte e corrida de rua. Bom, eu comecei a experiência em fotografia há dois anos atrás, né? Ingressei na fotografia esportiva há um ano e meio. Então, comecei em abril de 2017. Meu segundo evento já em fotografia foi a Maratona Internacional de São Paulo. Até então, antes de entrar na fotografia esportiva, eu não imaginava entrar nesse segmento de fotografia esportiva. Comecei a fazer ensaios fotográficos, né? E aí, numa feira que teve de fotografia em São Paulo, feira Fotografar, eu conheci uma agência de fotografia e vendia, fazia a venda de fotos, fotografia esportiva, e foi onde eu ingressei. O primeiro evento que eu fiz foi a meia-maratona, uma semana antes da Maratona Internacional, e daí eu fiquei, porque eu gostei, me apaixonei pelo segmento de fotografia esportiva, a vibe dos atletas correndo, isso fez com que eu me motivasse mais ainda em estar registrando esses momentos da galera, né? E estou aí até hoje. Estou fotografando, a maioria dos meus eventos são de rua, né? Faço algumas corridas de montanha também, que é um esporte bem mais hard para os atletas, e até para a gente mesmo, que é fotógrafo, porque para conseguir pegar um lugar legal, o ângulo legal é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas é o que eu gosto, é o segmento que eu me apaixonei em fotografar, e estou indo embora, vou nessa e vou continuar no segmento esportivo. Não consigo fugir disso. Para a gente situar, cara, e ver se eu não estou viajando, eu acho que existem até, a gente pode classificar os tipos de fotógrafos da fotografia esportiva. Eu conheço alguns, e aí eu vou falar um pouco mais geral, né, cara, vou citar um que provavelmente tu conhece, o Clark Little, que é do surf, né? Ele faz aquele tipo de fotografia muito mais artística do que simplesmente registrar o surf em si. E na corrida também, no triatlon principalmente, tem muita gente que eu conheço que fotografa Iron Man, fotografa provas de triatlon, com foco muito mais artístico da coisa do que o registro para os atletas, né? Exatamente. Existe essa diferenciação aí no mundo da fotografia esportiva? É, tem essa diferenciação sim, eu conheço alguns fotógrafos que trabalham muito com a questão artística mesmo, de não ter muitos... É registrar aqueles momentos, mas é mais voltado para uma arte mesmo, geralmente para uma divulgação até de mídias, essas coisas de propagandas, né? No meu caso, é mais registrar o momento mesmo, né? Tanto é que... O atleta. É, o atleta. Os meus trabalhos, em média, por evento, eu faço 4 mil cliques. Ah, isso aí. Evento de médio porte, né? Então, quer dizer, é bem diferente do artístico, porque o artístico, o fotógrafo vai lá, ele registra pessoas específicas, momentos específicos da corrida, de repente na arena também, entendeu? Então, o cenário muda totalmente, né? Então, existem esses dois cenários num evento esportivo, corrida de rua, por exemplo, o que faz corrida artística, geralmente ele fotografa corrida artística, ele geralmente vai na arena, ele fotografa a pessoa se alongando, por exemplo, ou fotografa alguns registros de chegada dos principais atletas. Então, tem essa diferenciação mesmo, né? Então, vamos para a prática da coisa, cara. Já vamos, acho para mim, talvez seja o cerne da questão, que muita gente tem aquela dúvida, assim. Cara, tem vezes que eu passo pelo fotógrafo e o cara não está nem com o olho ali no visor, ele está... disparando assim, né? Tipo, meio que apontando aleatório. Tem outras vezes que o cara está meio escondido num canto lá, perdido, daqui a pouco, quando tu passa, o cara já tirou a foto. Bom, a minha dúvida é o seguinte, cara. Existe o... Cada fotógrafo cria um jeito de fazer isso, porque além dessa rapidez no tirar foto, cara, tem muitas fotos que acabam ficando boas. Imagino que também o índice de aproveitamento seja pequeno, mas, cara, eu tenho fotos que eu comprei que por terem ficado muito bem tiradas aqui, pô, a gente tem em Florianópolis, a gente tem o privilégio de quem corre na Beira Mar, tem a Ponte Orsílio Luz, que é o cartão postal de Santa Catarina, de fundo. Então, não tem uma pessoa que tenha corrido aqui que não tenha uma foto daquela. E, geralmente, é uma foto que fica bonita, assim, até vontade de enquadrar algumas. Como é que é essa história, cara? É a prática que faz o cara poder sair apontando para tudo que é lado? Daqui a pouco é o feeling do cara que consegue fazer isso melhor que o outro? Como é que é, então, esse registro louco que a gente vê que só escuta aquele... Eu acho que é muito de cada fotógrafo, né? Cada fotógrafo tem um jeito de lidar com essa situação, de registrar. Tem o fotógrafo que faz o que você fala, o que é o time-lapse, né? Na hora que você vai ver a sequência das suas fotos à venda no site, simplesmente você está andando em câmera lenta. Se você juntar todas as fotos, você está andando em câmera lenta. É verdade. E ali, ele consegue, de repente, pegar um... um... um daqueles movimentos, um ângulo que te agrade mais na hora da... de você olhar aquela foto e falar, poxa, essa aqui eu gostei, vou comprar essa, né? Como tem atletas que preferem comprar todas as fotos na sequência. Então, eu acho que vai muito do... de cada fotógrafo, né? A forma que ele lidar com aquela situação, o lugar que ele está. Eu, particularmente, eu não gosto de registrar dessa forma. Eu gosto de... A minha média, geralmente, por atleta, em cliques, é em... quatro cliques por atleta. No máximo, cinco. Depende muito do que o atleta... da forma que o atleta está vindo, se ele se posiciona, se ele faz uma pose que... aquele sorriso para foto já... aumenta um pouquinho essa quantidade de três, quatro cliques para seis, oito cliques, entendeu? Então, eu multiplico essa quantidade, porque, assim, a pessoa está naquele momento dela, viu o fotógrafo, abriu aquele sorrisão, não tem como aumentar a quantidade de cliques por atleta, né? Mas, eu, particularmente, eu trabalho dessa forma, de três a quatro cliques por atleta. Procuro sempre achar um... um ponto de... como se diz? Um local que chame a atenção do atleta na hora da foto, por exemplo. Um fundo que tem a ponte estalhada, que é a Marginal Pinheiros, ali, que é o local que chama muita atenção dos atletas, né? Na hora de for comprar a foto, né? Então, eu acabo focando mais em quantidade de atletas do que quantidade de fotos por atleta, entendeu? Então, assim, quanto mais atletas eu clico, eu... se um evento tem 10 mil atletas, eu tento procurar clicar o máximo de atletas possível pra ter aquele registro da quantidade de atletas do que ter a quantidade de fotos por atleta. O cara que faz... O fotógrafo que faz 20 fotos com o intuito de, de repente, o atleta comprar aquelas 20 fotos e a qualidade não ser muito boa, entendeu? Infelizmente, acontece isso mesmo. Às vezes, o cara coloca uma sequência de fotos, mas a qualidade da foto não ficou muito boa, né? Tem esse detalhe também. Então, são coisas relativas, né? Tem vários pontos que fazem com que é o... o atleta, o fotógrafo fala assim, poxa, eu vou colocar uma sequência de cliques aqui porque eu sei que esse evento é muito bom e vai vender bem, entendeu? Então, às vezes, ele tem essa análise de que vai vender bem, então, ele senta o dedo, a gente chama de colocar... dá muitos cliques, com o intuito de, de repente, vender muitas fotos numa pancada só, né? Pode crer. Cara, e como é que funciona essa questão agora? Tu falou do atleta vem chegando e tudo, e aí agora o Enio vai ficar muito interessado porque ele está tentando ficar numa melhor foto. Esses dias venderam a foto para ele aí dizendo que era a melhor foto, né, Enio? E não era bem assim, né? A foto. Mas, bom, cara, vamos lá. Hoje, tu vende as tuas fotos através desses sites que a gente conhece, Fotop, Foco Radical, tem algum específico que tu trabalha hoje, ou, Júlio? Aliás, Júlio, antes de responder, Jaime ainda disse como é que funciona esse trabalho de fotógrafo. Tu é tipo... Obrigado. Tu está me roubando a pergunta. Eu estou perguntando primeiro para qual site para depois perguntar como é que funciona. Mas tu está te roubando a minha pergunta. Tudo bem. Estou antecipando. Estou perguntando demais. Vamos lá, sem brincadeira. Tu trabalha para algum? Na verdade, é assim. Eu trabalho para duas agências de fotografia, que é o Fotop, e a outra é a Foto Xtreme, né? São duas agências aí que eu dou mais... Ah, Foto Xtreme. Vou anotar aqui para procurar as próximas corridas. Foto Xtreme. E o Fotop é a maior demanda de eventos que eu faço é pelo Fotop mesmo. Então, são mais corridas de rua que eu faço pelo Fotop. E eu sou como... Eu sou freelancer. Eu não sou registrado. Não sou CLT nenhuma das duas. Então, a gente trabalha com venda de fotos e essas vendas são comissionadas. Então, cada evento tem uma comissão específica. Então, quer dizer... O Fotop e a Foto Xtreme nada mais é do que uma plataforma que a gente disponibiliza nossas fotos que são registradas nos eventos. E através dela os atletas procuram as fotos e compram. E essa compra gera uma comissão de venda para nós. Uma comissão de venda para as plataformas também, né? Independente de ser Fotop, de Foto Xtreme, de Foco Radical, de Olho no Atleta. Então, acho que 99% dos fotógrafos que trabalham por essas agências são fotógrafos freelancer. Freelancer, claro. Então, tá. Agora vamos mexer na caixinha preta. Aquela que todo mundo só vai lá e compra, mas fica naquela... Como é que eles acharam essa minha foto? Olha, não aparece nem o número direito. Ai, da onde ele estava? Como foi? Por que tantas? Ai, faltou alguma. Será que ele editou? Será que ele não editou? Será que ele descartou alguma que eu achava que podia ser boa? Cara, como é que funciona isso? Tu chega em casa com o cartãozinho de memória da máquina e a partir daí, como é que funciona? O pós-prova do fotógrafo, né? É. O pós-prova que é o mais desgastante para a gente, tá? Porque durante a prova tem um desgaste normal, um desgaste físico, porque é ficar... São movimentos repetitivos, você fica muito tempo na mesma posição, né? Então, já desgasta bastante. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descarregar as fotos. Então, imagine aí eu faço em média 4 mil fotos por evento, imagine descarregar 4 mil fotos, eu tenho que carregar essas fotos na plataforma. Tudo isso em alta definição, essas 4 mil fotos, imagino, porque depois tu oferece para diminuir, mas tu tem que oferecer a maior com elas, então isso dá... Quantos milhões de gigas dá isso, mais ou menos? Cara, depende muito. Vamos colocar em uma média de 8 gigas por evento, vai. Então, 4 mil fotos, vamos multiplicar. É. uns 8 gigas de arquivo. Então, depois de descarregar as fotos, a gente tem um outro trabalho que é renomear as fotos. Que é o trabalho mais desgastante para a gente. Os fotógrafos amam, né? Renomear as fotos. A gente está rezando para um dia aparecer um aplicativo que faça o reconhecimento numérico do número de peito do atleta para a gente se desgastar menos, né? Mas... Como é que é essa numeração? Tipo, essa numeração tu tem que ver a cada atleta, tu nomeia de acordo com o número, é isso? Exatamente. E não tem nenhum aplicativo que faz isso? Tem que fazer no olho? É. Atualmente, no olho, né? Rapaz... Oba, Helio! Ele já queria o aplicativo para isso. Já vai, de repente... Cara, imagina quatro mil fotos que ele tem que... Caralho! Não, mas tu não... Tá, vamos explicar agora isso. Tu não vê as quatro mil fotos ou tu vê as quatro mil fotos? Porque imagina que... Tu vê as quatro mil fotos. Tu vê as quatro mil fotos. O que acontece? Imagine o fotógrafo lá que fez 20 mil fotos... 20 fotos na sequência sua. Dessas 20 fotos, pelo menos, eu acho que uma metade disso ou seja... 20% dessas fotos estejam desfocadas. Então, já é o primeiro trabalho. Descartar as fotos ruins. Tá, então existe esse processo. Tem, tem esse processo. Tem que descartar também. Tem que descartar. Tudo bem que às vezes existe falhas que já deve ter acontecido com vocês de consultar uma foto lá e ter foto desfocada na plataforma. Acontece, infelizmente. Porque assim, eu tô falando de quatro mil fotos. Agora, imagine quando é uma prova grande, por exemplo, uma maratona internacional. Eu fiz a maratona internacional do Rio. A meia maratona e a maratona internacional do Rio. Eu fiz 20 mil fotos nos dois eventos. Então, assim, de certa forma, 20 mil fotos é muita coisa. Então, quer dizer, eles passam a partir de 20 fotos desfocadas, entendeu? Eu só vou fazer questão de frisar uma coisa, porque eu aposto que 99% das pessoas que estão nos escutando agora imaginavam, assim como eu, que existia uma facilitadora para isso, que tu podia pegar e fazer um reconhecimento facial lá no Google, lá sei o aonde. Não existe isso mesmo. Não existe. Ou é tu que não usa? Hoje, a plataforma do Fotop, ele tem uma opção de reconhecimento facial. Ela é uma opção muito inteligente, só que acredito que seja muito pouco explorado pelos atletas ainda. A maioria deles buscam pelo número do peito. Entendeu? Eu achei que tinha um aplicativo ou alguma coisa que lesse o número, sabe? Que conseguisse identificar. Aqui, 17,70 eu vou conseguir ver, sabe? Enio, acabando de desvendar um mistério do mundo das corridas, cara, e o pessoal acha caro, velho. E o pessoal printa, mas esse é um assunto que fala daqui a pouquinho. É, espera, aí você vai printa, bom, espera, vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas fale mais, fale mais, cara, desse processo. A renomeação é uma coisa muito desgastante, entendeu? Tanto é que tem eventos que eu pago para renomear, entendeu? Então, assim, como outros fotógrafos também, como, assim, eu vivo totalmente de foto, então, eu tenho tempo para renomear alguns eventos, mas quem trabalha, por exemplo, ao meio de semana e vive de foto aos sinais de semana com eventos esportivos e não tem tempo para renomear, tem que pagar, né? Eu digo para os fotógrafos que são muito lentos para a renomeação, eu demoro em torno de duas horas para fazer mil fotos, mas tem renomeador aí que faz mil fotos em 30 minutos, entendeu? A renomeação de mil fotos em 30 minutos, 30, 40 minutos. Então, é... Aí, essa renomeação, ela... Essa renomeação, ela é importante para quando joga no site para identificar cada atleta, é isso? Exatamente, exatamente. Senão, vocês não encontram a foto de vocês, né? O Fotop tem a facilidade de reconhecimento facial, mas as outras plataformas, pelo que eu conheço, Foco Radical, Olho no Atleta, a Fota de Cine, não tem essa facilidade ainda, então, quer dizer, tem que ser tudo manual, a gente tem que renomear isso manualmente, é foto por foto, separa a foto boa de foto ruim, na hora que está renomeando, já vê o... Ah, opa, essa aqui está desfocada, vai para o lixo, entendeu? Aí você vê foto de atleta com olho fechado, atleta... Essas vocês deixam por prazer, né? Só para zoar a gente, né? Para a gente ver, ah, tá, sai com olho fechado, né? Às vezes a gente sobe alguma foto, assim, engraçada, mas eu, particularmente, não gosto de subir foto meio bizarras, não, eu evito subir foto bizarra para não chamar atenção, entendeu? Porque não é só você que está consultando suas fotos, milhares de pessoas estão consultando fotos, de repente, está na curiosidade de ver sua foto também e achar alguma coisa bizarra lá e fica estranho, entendeu? E esse relacionamento aí da foto que tu renomeou, quando tu joga lá para o site, o site tem o quê? A lista dos atletas pela numeração e vai bater com esse nome do arquivo que tu fez, foi isso? E é isso que acontece? Não necessariamente, tem alguns eventos com parceria que o organizador ele fornece a lista de atletas, né? De atletas, já, tá. Mas a maioria das vezes não tem essa não tem essa junção de não tem. Quando você busca algum evento algum número de peito seu no site, às vezes pode aparecer seu nome. Se aparecer seu nome, porque eles fizeram essa relação de atleta, né? Com o número de peito dele. Então, vamos dizer assim, que se trata como uma exclusividade. Poxa, apareceu meu nome aqui, mas é muito difícil isso acontecer. Viu, Enio? Viu, cara? Tu que achava que tudo era na base da tecnologia, entendeu? Ainda existe artesanato na internet, Enio. É. Pois é. Ô, Júlio, tu usa um computador só ou dois monitores? Às vezes, né? Tipo, para colocar foto e... Tem dois séries para ver todos os dois monitores. Tu acha que vai aumentar a produtividade? Vai ficar mais... De repente... Cara, eu uso esse notebook com que eu falo, né? Que é o guerreiro aqui. Estou... Assim, para você ter uma ideia, eu preciso até dar uma limpada nele, porque o que tem de foto aqui, cara, tem milhares de fotos. Então, até... Essa era uma pergunta. Vai, faz ela. É, a gente armazena. Eu tenho um hábito de armazenar as fotos, entendeu? Eu guardo tudo no HD externo, né? Eu carrego as fotos mais recentes do computador e depois eu compacto elas depois de um longo período, eu dou uma compactada nelas e jogo ela para um HD externo. Eu tenho um hábito de guardar, acredito que outras agências de fotografia também têm um hábito de guardar por um tempo, né? Porque às vezes precisa mesmo, às vezes algum atleta entra em contato com você perguntando de determinada foto, e aí você dá uma buscada, procura para ver se acha a foto e disponibiliza para a pessoa. É, por isso que a gente acha aquelas fotos antigas, tipo, o nosso amigo Eduardo Ranada, ele queria achar uma vez uma foto antiga, eu também queria, lá no Foco Radical tinha, tu pergunta, o fotógrafo ainda tem, ele manda, tu consegue comprar mesmo que não esteja disponível na plataforma lá. É, eu fiz isso logo que eu voltei a correr, eu peguei e fiz um registro, porque o que é mais importante para mim, no fim das contas, que eu consigo guardar mais, não é que seja mais importante, mas eu consegui montar mais um arquivo meu, foi com fotos. Eu peguei uma foto de cada uma das corridas que eu participei até hoje e eu consegui ter, entendeu? E todas elas, a maioria eu acabei até comprando muito tempo depois, que foi quando eu resolvi fazer esse registro, aí eu comecei a recuperar, eu tinha a lista das corridas que eu tinha participado, mas eu não tinha as fotos. E aí eu comecei a recuperar de tempo atrás. E é um registro legal de fazer, porque além de lembrar de algum local da prova, porque geralmente é algum local marcante e dá um pouco do cenário da prova, a gente tem várias outras referências, como a nossa aparência na época, as coisas que tu usava na época também, que tu já pode ter mudado tudo. Então fica o registro assim. Eu tenho poucas corridas, agora imagina o Enio que tem lá 200 corridas, tu guarda quantas fotos por corrida, Enio? Eu tento guardar uma, pelo menos. Eu tento guardar uma e às vezes, daí ajudar pelo menos um fotógrafo com uma foto, eu tento. Às vezes, os eventos disponibilizam de graça até, mas alguns aí tem que comprar. Eu gosto de ter uma, pelo menos, por evento. Com certeza, várias dessas assim, tu não tinha ali seis reais para pagar e tu acabou fazendo um print da tela para guardar, né, Enio? Não, isso eu não faço não, rapaz. Sou um homem direito. Não pode fazer isso? Ó, foder tu pode, mas não é muito legal não. Cara, isso aí, falando sério agora, Júlio, esse é um outro assunto, cara, bem delicado, eu acho que é uma questão que o pessoal dá menos importância, porque talvez não afete diretamente o corredor, como por exemplo a participação de um pipoca na corrida, mas também é um mercado que acaba sofrendo com esse tipo de atitude da, vamos chamar de pirataria, entendeu? de pegar algo que, né, um profissional fez, aquilo, queira ou não, é um produto que tu tá gerando e aquilo é que nem tu ir lá no mercado e pegar o chiclete da prateleira e dizer que tá ali, tá ali pra me perder, tipo, então eu posso pegar. Cara, como é que é da visão do fotógrafo, descreve um pouquinho esse cenário, cara, disso que acontece por aí. qual é o teu nível de ódio? Já conserta o teu microfone, Enio? E já me diz assim, cara, qual é o nível de frustração, de indignação, qual é o sentimento que tu vê, por exemplo, alguém que quando bota lá no perfil do Instagram, aquela fotinha ainda com aquela marca d'água por cima, assim, feliz da vida comemorando que fez a prova? É, cara, é uma coisa que irrita nós fotógrafos, né, a gente tá com uma briga, a gente briga muito em relação a isso, né, até tem esquema, esquema não, né, no Instagram você consegue fazer denúncia de uso de imagem, porque na verdade, assim, são direitos autorais nossos, você não comprou a foto, a pessoa não comprou a foto, a partir do momento que ela compra a foto, beleza, mas até então, essa foto é nossa, se a pessoa tá pintando aquela foto, ela tá simplesmente pirateando, e é uma coisa que deixa nós fotógrafos bem indignados mesmo, bravos com isso, assim, imagine, tem eventos que o atleta paga 150, 200 reais, 300 reais, 400 reais num evento, mas não tem coragem de pagar 6 reais numa foto, de baixa resolução, entendeu? E isso, poxa, o atleta, ele não entende, como eu fiz até um post há dois meses atrás, falando sobre isso, entendeu? O atleta, ele acha que, ah, poxa, o fotógrafo tá ali, ele chega cedo, ele procura o melhor lugar pra fotografar, não tem só isso, não é? Por trás de tudo isso, o atleta precisa entender que, assim, existe um investimento, primeiro, de equipamento, pra ter as fotos de qualidade, né? Então, cada clique que eu dou, eu tô perdendo ali, centavos, que seja, 0,0002 centavos, mas, assim, tem desgaste. A depreciação do equipamento, aquela mesma depreciação quando tu tem o carro, tu sai o carro da galera e tem uma depreciação ali. A plataforma em si, é uma plataforma que a gente paga a plataforma pra disponibilizar as fotos, entendeu? Então, assim, o mínimo, 25% que eu tô pagando pra divulgar o meu trabalho dentro de uma plataforma, que seja ela Foto Pop, que seja ela Foco Radical, que seja ela Foto Extreme, então, assim, eu pago pra fazer essa disponibilidade, pra disponibilizar as minhas fotos. Nada mais justo que eu tenho que pagar isso mesmo, por quê? Porque existe um suporte também de quem tá desenvolvendo a plataforma pra ter melhorias pra gente, entendeu? Outra coisa que o atleta deveria entender antes de printar uma tela, os custos saem do nosso bolso, a gente não paga, as agências não pagam pra gente um deslocamento, por exemplo, eu vou pro Rio de Janeiro, entendeu? Pra você ter uma ideia, pro Rio de Janeiro eu tive que gastar 700 reais no escuro pra estar lá pra fazer o evento, entendeu? E sem saber o quanto que eu ia vender isso tudo do meu bolso. Então, assim... Assumindo o risco, né? Assumindo o risco, entendeu? Chega lá e estraga o teu equipamento e não consegue fazer as fotos, já gastou tudo pra estar lá, já não tinha mais, não tem ninguém pra te acobertar por trás, né? E aí, isso é o custo do teu serviço também, né, cara? Exatamente. Então, assim, não é barato, entendeu? É um deslocamento pra longas distâncias, assim, você tem que pagar hospedagem, você tem que pagar passagem aérea, dependendo do lugar, ônibus, então, assim, tem que pagar refeição, então, isso tudo sai do nosso bolso, né? Então, a gente, quando vê print de tela, por conta de seis reais, isso deixa a gente bem chateado mesmo, entendeu? Ficar um pouco bravo com... Bravo? Um pouco bravo não, ficar bravo mesmo, né? Claro, tem que ficar puto da vida mesmo, cara. Filho da puta! É, cara... Então, você pega aí uma foto de seis reais, por exemplo, e você tira todos os custos que teve, você entendeu? É, porque não vai os seis reais direto pra ti, né? Não vai, sei lá, dois, três, sei lá, eu... Na verdade, acaba sobrando primeiro que isso. Então, desses seis reais sobra pra gente, é, sobra pra gente, por exemplo, dois reais, entendeu? Dois reais. Então, o atleta, ele acha, poxa, tem milhões de atletas aqui, ai, cada um que participou vai comprar uma foto. Não, não tem isso também, não, entendeu? Então, assim, se cada atleta que participasse do evento comprasse uma foto nossa, a gente estaria bem, mas não é assim que acontece, entendeu? Tem evento que eu fotografei, por exemplo, o último evento que eu fiz, eu fotografei dois mil e setecentos atletas, e eu vendi cento e noventa fotos, você entendeu? Então, quer dizer, desses dois mil e setecentos, é um aproveitamento bem baixo. cento e trinta atletas que comprou foto, foi muito, entendeu? Com certeza. Quer dizer, tem todos esses detalhes, assim, que o atleta, ele deveria colocar a mão na consciência e falar assim, poxa, o fotógrafo chegou cedo lá, mas ele teve deslocamento dele, tirou aquilo do bolso, a agência não pagou nada, ele tem que pagar os custos de deslocamento, de plataforma e tudo mais, pô, a foto ficou bonita, vou comprar, vou ajudar ele, entendeu? É que, cara, a cabeça da pessoa, e eu vou tentar desvendá-la, da pessoa que faz esse tipo de coisa, é que na ideia dela, talvez assim, a foto não ficou do jeito que eu queria, mas eu quero mostrar ela para alguém, então eu só vou pegar isso aqui dessa forma mesmo, nem me importo que tenha a marca d'água, ela só vai mostrar, mas não pode, cara, não pode, tu não pode pensar só pelo teu, tua necessidade, pelo eu só quero mostrar, porque para mim a foto não ficou tão boa, não é isso, né, cara, não é o eu, envolve todo um serviço, cara, e é muito, e tu está lá, eu gosto muito de botar a metáfora de que tu está lá na frente da prateleirinha, ainda está olhando ali, beleza, tu pode olhar, tu tem duas opções, comprar ou não comprar, ninguém também está te obrigando a comprar, tu pode visitar o site, olhar todas as tuas fotos, tu não é obrigado a comprar, entendeu, a única coisa que tu não pode fazer é printar e divulgar aquilo se tu não comprar, é isso que tu não pode fazer, e cara, sinceramente, é barato, tá, talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, alguém, por favor, me desminta, mas em outros países, cara, em provas maiores pelo mundo aí, os pacotes de fotos são mais de 100 dólares, entendeu, tipo, e outra, tu não tem opção de foto a 6 reais, a foto mais barata que tu vai pagar é 20 dólares, é 15 dólares, entendeu, então, cara, 6 reais é uma mixaria, perto de tudo que a gente consome para a corrida, é o preço de um gel de carboidrato, entendeu, tipo, no fim, é um registro, tu quer tanto registro, cara, é barato, ah, mas eu não vou poder fazer um pôster, ah, cara, então para aí um pouquinho, né, então investe um pouquinho mais, gasta o que que está hoje ali, deve dar 15 reais, 12, 15 reais, comprar uma maior, então, uma definição maior, mas, cara, a opção de, eu, eu, para mim, eu não tenho pretensão de imprimir isso em grande volume, muito menos, acho que imprimir, a minha intenção mais é o registro digital mesmo dela, então, eu sempre compro de menor de escala ali, e, às vezes, até permito comprar uma ou duas, porque dá 10 reais, entendeu, dá 12 reais, se somar duas, então, cara, a cabeça da pessoa, é para mim, que faz isso, ela é uma pessoa egocêntrica, ela está preocupada com ela, em ela divulgar foto, em ela não pagar, em ela poder usar alguma coisa, então, sério, cara, se você está fazendo isso, você tem que ter um tratamento, porque você tem algum problema, entendeu, é verdade, é porque não é só um fotógrafo, são vários que estão tirando as fotos ali, então, tipo, o Júlio já tem que, digamos, concorrer com vários outros fotógrafos tirando as fotos do pessoal, e daí tem mais que concorrer com o pessoal que printa, pô, é complicado, é bravo, é bravo, cara, e outra, cara, é, é uma memória, cara, tipo, aquilo ali é um sentimento, e aquilo ali vai ficar para quantos anos da tua vida, então, dilui além de tudo, esse valor ao longo do tempo que tu vai poder, e essa foto, cada vez, quanto mais tempo passar, mais valor ela vai ter, porque mais recordação de mais tempo ela vai ser, né, cara, é, tem que ser muito, e aí eu vou dizer, é um pouco de hipocrisia, porque muitas dessas pessoas que falam, que fazem o print, que fazem o print das fotos, são algumas delas, são as que reclamam dos pipocas nas corridas, e aí, né, cara, aí começa aquele, aquele pouquinho de defeito que a gente tem visto bastante no Brasil, que é a incoerência com as coisas, né, tipo, infelizmente, cara, as pessoas tem mania de olhar para os outros, mas não olha o próprio umbigo, entendeu, não se olha no espelho, né, infelizmente, tem atletas que, que acontece isso, né, infelizmente, a gente acaba tendo que brigar com essa galera, né, com razão, os sites hoje, se tu clicar em cima, eles tem todas as ferramentas ali, possíveis para tu não copiar, tipo, eles oferecem, na verdade, hoje até, acho que o print, o cara até passa um trabalho, não fica nem muito boa a foto, porque geralmente até passa em cima da cara o cara, mas é muita vontade de fazer alguma coisa errada, né, cara, é muita vontade. Mas, Júlio, vamos mudar de assunto, cara, isso aí, acho que o pessoal, até quem está nos escutando, vai falar, vai conversar com os amigos que fazem isso, ou então, um dia vai falar assim na roda, só quem não quer nada, assim, ah, eu vi uma foto tua printada, aí, depois tu fala dos pipoca, olha lá, tá ligado? Larga assim na cara do cara, para ver se o cara se liga. Bom, vamos lá, cara, uma coisa, outra coisa que me interessou, e garanto que interessou o Enno também, tu falou antes lá, que tu dá de quatro a seis cliques aí, por atleta que passa, como é que funciona a questão da distância, cara, como é que tu olha isso, tu olha o cara ali, o que, uns 100 metros, uns 50 metros, ou vai da hora que aparece, tu vai olhando para o lado e vai achando, para o fotógrafo, qual é uma distância mínima para a câmera? Porque eu já vi fotos, às vezes que eu estou a 50 centímetros do cara, e quando vê a foto sai inteira, imagino que isso tem a ver com a lente e outras coisas. Na verdade, isso tem a ver com a lente, né, então, geralmente, o que eu oriento os atletas, às vezes o atleta quer foto minha, e fala, eu quero uma foto sua e tudo mais, então, eu geralmente oriento ele a ficar, na minha reta, se ele me ver, obviamente, ficar de frente para mim, entendeu? Porque eu vou ver esse atleta, né, eu tenho o hábito de usar uma lente zoom, que a gente chama, que é uma teleobjetiva, e consegue pegar uma distância de uns 50 metros com nitidez. Ah, bem longe, tu já consegue pegar bem... Já consigo pegar a pessoa. Não adianta eu fotografar essa mesma pessoa, até porque o atleta não vai saber qual lente que eu estou, né, já aconteceu de eu estar fotografando, pegando uma distância boa, e aí vem um atleta na frente, se joga na frente da gente, cara, só vou pegar o nariz da pessoa, entendeu? Tem bastante, é verdade. Tem bastante disso, cara. Não é culpa do atleta, porque o atleta não manja disso, né, ele não vai saber qual que é a lente que você está usando, ele vai, opa, o cara ali está com uma lente ali, que é uma lente aberta, né, que consegue pegar toda a paisagem, e eu, então, depende muito de cada situação, de cada fotógrafo. Eu tenho o hábito de usar a minha lente teleobjetiva, que é uma lente zoom, geralmente em corridas de rua, com muitos atletas, né, maratona, por exemplo, eu só uso teleobjetiva, né, que não tem muito de atrativo na, como se diz, de enquadramento, paisagem atrás dele, né, então, se você pega numa rua muito movimentada, com carro e tudo mais, não tem como pegar uma lente aberta, né, com uma lente... O cenário não vai enriquecer a foto, né? O cenário não vai enriquecer a foto, então, eu acabo fotografando bem fechadinho, mas, assim, essas lentes zoom, eu consigo pegar numa distância de 50 metros até 2 metros de distância de você, entendeu? Então, eu pego da cintura para cima, quando mais próximo, e de corpo inteiro, quando mais distante, entendeu? Tu busca enquadramento ou vai na sorte, assim, cara? Porque com a velocidade do momento ali, tem que bater, priorizar, conseguir o registro, do que ficar muito enquadrado, porque depois, de repente, na edição, tu consegue fazer isso? Geralmente, a gente consegue, a gente tenta buscar enquadramento, né, a maioria das minhas fotos, eu tento buscar o enquadramento, colocar o atleta centralizado na foto, né, seja ela na horizontal, quanto na foto horizontal, quanto vertical, né, então, acho que a maioria dos fotógrafos buscam enquadramento, às vezes, obviamente, sai um pouco desse enquadramento, enquadramento, né, enquadramento centralizado, que a gente fala, mas, sempre com o intuito de buscar enquadramento, porque a foto fica mais bonita enquadrada ali, né, se ela ficar fora de enquadramento, mais para a direita ou mais para a esquerda, a foto já fica, estranha, fica, não fica, como se diz, bom aos olhos de quem vai comprar, entendeu? Não orna, que nem diria o Enio. Não, é no orna, exatamente. Ai, cara, tá, agora, agora, deu, já vimos tudo que é muito lindo da fotografia, só que eu quero, cara, eu aposto que fotógrafo é quase que nem corredor e quase que nem pescador, sempre tem uma boa história para contar de algum perrengue que passou, então, eu quero saber de alguma coisa ruim, assim, uma chuva que tu pegou, assim, que não tinha mais onde se meter para fotografar, algum lugar ruim que tu foi, que não tinha posição, ficou cansado lá, eu quero que tu me conte uma história ruim de ser fotógrafo, ou só tem história boa para contar? Ah, cara, é uma história ruim, passei, acho que uns dois meses atrás, numa corrida de ultramaratona em Passa 4, Uai, ultramaratona dos anjos, era uma corrida de três dias, então ela começava numa sexta-feira de manhã e até no domingo, domingo à tarde, à noite, meu Deus, então, em um dos dias, assim, eu era marinheiro de primeira viagem, então, primeiro que Minas, dependendo do lugar lá, é muito frio, então, quer dizer, eu estava num, a gente estava num, acho que no período já estava no inverno, e eu, acho que eu estava somente com duas blusas, eu não tinha, eu não levei, como se diz, aquelas, aquelas bolsas portátilas, para você ficar dentro, ou algo, então, quer dizer, a única coisa que me restou, em uma das, dos postos, dos PCs de chegada, eu acho que foi o PC 95K, de 95K, foi uma fogueira, de frente para um bar, que foi o que me aqueceu, entendeu, se não fosse isso, eu não sabia, acho que eu passaria um perrengue, de frio, e acho que passaria muito mal em relação a isso, acho que está uns 3 graus, se não me engano, se não fosse aquela fogueira, exatamente, se não fosse aquela fogueira, na minha frente, aquecendo, aquecendo meus pés, meu corpo, meus braços ali, acho que eu, ia me dar mal. Teríamos picolé de fotógrafo, mais ou menos. Picolé de fotógrafo, e aquele dia, cara, para você ter uma ideia, a gente, foi eu e mais dois fotógrafos, um deles, eu consegui até dormir no carro, o outro trouxe a cama portátil dele, aquela bolsa, tipo um colchonete. Um saco de dormir daqueles, né? Exatamente, é o saco de dormir, exatamente. E eu, como era cabação no negócio, noobzão, aí foi lá, achou, não, aqui vai estar tranquilo. Homem de aço, né? Tranquilo, não, não vai acontecer nada comigo. Perrengue, fora a falta de comunicação, porque eu estava no meio do nada, no meio do mato, não tinha sinal de celular, não tinha, eu só tinha a fogueira mesmo, os atletas chegando ali para o PC de 95K, e acho que eu não consegui nem registrar direito a foto da galera, porque assim, os atletas chegavam tão cansados, cara, porque não tinha nem como fazer foto legal dos caras, entendeu? Então, eu fiquei, eu fui só para passar frio mesmo, e o que me salvou, foi a fogueira, porque senão... Cara, como é que funciona a tua escolha das provas para onde tu vai, assim? Tem algum critério? Não, essa aqui eu acho que vai ser legal e vou, é no instinto, tu conversa com alguém, como é que tu escolhe as provas para onde tu vai? É, hoje, como eu tenho um ano e seis meses, já conheço um pouco dos eventos que realmente, a gente vai muito pelo, depende muito, por exemplo, 28 praias, eu fiz recentemente, faz umas duas semanas atrás, eu nunca tinha ido, né, então, esse evento específico eu queria ir para conhecer a prova mesmo, para fotografar na praia, então, assim, era um desejo meu fotografar nesse evento, entendeu? Mas tu vai por conta própria ou tu tem que conversar com a organização? Ou tu chega lá, eu vou fotografar, e chego lá e está tudo certo? Não, dentro da plataforma, por exemplo, do Photop, até do Photextreme, ele tem lá os eventos que estão disponíveis para fotografar, né, então, tem eventos que o Photop, por exemplo, ele tem parceria com o organizador, e aí ele disponibiliza a quantidade de vagas para aquele evento, entendeu? Então, cabe o fotógrafo entrar na plataforma, selecionar o evento que ele quer participar, né, a partir do momento que ele seleciona, ele se inscreve naquele evento, ele já está disponível para fotografar naquele evento. Então, a maioria dos eventos, a gente escolhe mesmo dentro da plataforma, né, obviamente tem um limite de fotógrafos, se aquele evento, por exemplo, vamos colocar, é a W-RUN 21K, tem 60 fotógrafos para aquele evento, então, se a gente preencheu a quantidade de vagas e eu não me inscrevi para aquele evento, acabou, aí eu tenho que procurar um outro evento para fazer naquela mesma data, e aí eu fico de fora do evento que seria a W-RUN. Vamos dizer que se tu fosse nesse evento que tu não pode ir, tu seria um fotógrafo pipoca? É, mais ou menos isso, seria o fotógrafo pipoca. Já aconteceu o caso, eu ouvi falar, né, de fotógrafo ir, mesmo assim, não sendo escrito naquele evento, e na hora de subir as fotos, ele não pôde subir porque ele não estava escrito, entendeu? Ah, legal. Porque tem o limite de fotógrafos também, né, então, imagine você, o organizador é redimensionar lá a quantidade de fotógrafos para aquele evento e ter a mais disso, então, quer dizer, tem que ter um critério também para a quantidade de fotógrafos por evento, entendeu? E como é que é a posição que os fotógrafos ficam, cara? Quem chega primeiro pega, vocês dão uma conversada antes, sorteia, como é que funciona? Sai no tapa? A guerra dos fotógrafos. É a guerra dos fotógrafos, cara, quem chegar primeiro está naquele lugar, né? Ah, é isso que faz o fotógrafo acordar cedinho, então, né? Exatamente. Então, assim, se você não chegou muito cedo naquele lugar, é propenso de você não conseguir aquele lugar que você está imaginando querer fotografar, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu acordo muito cedo para conseguir achar, chegar naquele lugar e, às vezes, se muito cedo, eu chegando no lugar já tem fotógrafo lá, entendeu? Então, quer dizer, cabe também o bom senso do parceiro ali, às vezes você conversa com um jeito com outro fotógrafo e tudo mais e sabendo a quantidade de atletas que vão passar por ali, cada um fica num lado, entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu fico desse lado, fio do lado direito, você fica do lado esquerdo e aí, como você vai cobrir, cara, 10 mil atletas, você não consegue fotografar, por exemplo, os 10 mil, entendeu? Então, é natural de você, de repente, dividir o espaço ali com outros fotógrafos. mas, assim, acontece de, às vezes, ter um fotógrafo mal educado de chegar, chegou já bem depois de você, uma hora depois, já praticamente na hora de iniciar o evento, a corrida dos atletas passarem por você, o cara passa por você, olha na sua cara, não fala nem um bom dia e fica a 3 metros da sua frente, entendeu? Isso acontece, infelizmente acontece. Na verdade, o cara não precisa ficar exatamente na tua posição, daqui a pouco ele fica 20 metros da frente e diz, não, eu não estou ocupando o teu lugar, mas aí, né, existem outras coisas que é a posição da foto, não necessariamente o espaço para fotografar. Exatamente, então, assim, existe fotógrafos que são, assim, muita gente boa, o cara chega em você, conversa com você, eu falo, cara, eu tenho o hábito de fazer isso, de perguntar qual a lente que o cara está usando, às vezes o cara está usando uma lente mais aberta que pega no fundo uma paisagem e tudo mais, eu falo, cara, eu estou com uma tele que te atrapalha eu fotografar do seu lado? Às vezes eu fico até atrás do fotógrafo mesmo, porque, assim, como eu estou pegando o atleta fechado numa lente zoom, então, quer dizer, eu não vou estar atrapalhando o fotógrafo, o fotógrafo também não está me atrapalhando, entendeu? Porque eu estou pegando um atleta distante e ele está pegando um atleta mais próximo, entendeu? Eu estou fotografando um atleta mais próximo. Então, tem também esse bom senso de querer conversar, de querer entender junto com outro fotógrafo o que ele vai fazer para, de repente, a maratona de revezamento pão de açúcar, por exemplo, ficou, eu e mais dois fotógrafos no mesmo lugar, só que um ficou na direita, outro ficou na esquerda e eu fiquei centralizado. que a gente sabia que ia passar muito fotógrafo ali, entendeu? Desculpa, muitos atletas ali. Então, assim, a gente conseguiu cobrir o máximo de atletas possível, né? Não atrapalhando um ao outro, né? Então, essa foi uma forma que a gente conseguiu entrar num bom senso ali, não atrapalhando, e no final acabou sendo bom para todo mundo, entendeu? Com certeza, com certeza. Nesses lugares que vocês definem, é tu que define o lugar ou a organização da prova de Zó, tem que ser aqui, aqui, aqui? Ou o fotógrafo diz, não, aqui vai ser legal, eu fico aqui? Não, é a gente que define mesmo, entendeu? Ah, legal. A gente procura buscar o melhor ângulo para a foto, né? Dali aonde vai sair, de repente, uma composição bonita para a foto, com uma paisagem ao fundo, algum, algum, como se diz, algum ponto turístico da cidade, por exemplo, uma referência da prova, né? Obviamente, todos os fotógrafos querem ir para esses lugares, entendeu? Buscar, pegar o melhor ponto ali, um ponto que vai chamar a atenção do atleta na hora que ele ver a foto, entendeu? Mas a gente que define isso, é o fotógrafo que define isso daí. Claro, legal. Cara, me diz uma coisa aqui que me surgiu de dúvida, né? Eu quero saber se eu tenho alguma foto do Júlio, porque quando eu compro lá no site, pelo menos eu nunca percebi, eu não sei quem é o fotógrafo que fez a foto ali, né? Eu queria saber se eu tenho, existe alguma forma de eu saber quem é o fotógrafo que fez a foto que eu estou comprando lá no site? Tá, na plataforma do Photop, você consegue visualizar isso. Hoje tem os créditos a foto, quando você clica em uma foto sua, ele te mostra embaixo da foto por quem foi tirada, por quem foi clicada aquela foto, entendeu? Então, quer dizer, isso na plataforma do Photop, você consegue visualizar isso. Na foto extreme não tem isso, no foco radical, acredito que também não tenha, o olho no atleta também não tem, não sei se... Alguns, o que eu já vi no foco é que a inicial da foto, o nome da foto está tipo o inicial do nome do cara, só que você nunca vai saber o nome do cara, mas está lá a inicial dos nomes, sabe? É, isso eu sei também que realmente as iniciais ficam no arquivo que vocês baixam, mas até identificar quem é o fotógrafo, né? Claro, mas o Photop tem essa opção de você conseguir visualizar quem registrou. E a gente tem um hábito também, pelo menos na plataforma do Photop, de colocar o arroba, que é o perfil do Instagram, para a pessoa de repente procurar a gente colocar os créditos na foto, porque o fotógrafo fica muito feliz quando vê uma foto dele postada por vocês e marcar ele na foto, entendeu? Porque a gente, poxa, sabe que teve um reconhecimento de vocês, teve um, né, uma, uma, vocês valorizando o nosso trabalho, marcando a gente nas fotos, entendeu? Isso é muito gratificante para a gente. É o que nos motiva a continuar fotografando esse segmento e seguir em frente com isso. Legal, porque, pô, né, cara, fica a dica aí, você, daqui a pouco lá, tem uma foto tirada pelo Júlio, cara, daqui a pouco, o cara fica famoso, fotógrafo famoso, depois, tu tem uma relíquia na mão, tu tem uma relíquia, calma, tem uma foto tirada pelo Júlio. Ei, Enio, que tal? Será que tu tem? Eu garanto que o Enio já está lá na pastinha lá dentro da foto, se ele não tem nenhuma do Júlio lá. Ele fotografa bastante em São Paulo, não é? É, eu fotografo bastante em São Paulo, a maioria dos meus eventos é em São Paulo, né? Então, eu tenho a chance de ter alguma foto já que ele me fotografou, só tem que achar essa foto para daí ter aqui comigo. Guarda, Enio, guarda, que agora, depois do Por Falar em Corrida, geralmente as pessoas acabam ficando famosas depois do Por Falar em Corrida. Pois é. Foi provável que isso vai alavancar muito, então a gente vai ficar famoso com, tendo fotos do Júlio. Exato. Ô, Júlio, olha só. No YouTube, Enio, tem umas perguntas do pessoal do YouTube? Não tem umas perguntas do pessoal do YouTube? Tem, tem. Vou fazer já, já. Só uma aqui que eu me lembrei agora de fazer é o seguinte. Júlio, antigamente, quando nós começamos a correr, ali há uns 10, 9 anos, a gente via, corria no domingo, a foto só saía na quarta, na quinta, ficava lá em breve. Hoje a gente vê no domingo, na segunda já tem foto. Isso é vocês que estão ficando mais ágeis para publicar ou é uma demanda que surgiu do site? Ou é vocês que viram? Não, tem que publicar logo que o pessoal está pegando foto dos outros, estão fazendo vídeo, sei lá eu, que hoje a gente vê que domingo já tem algumas fotos para comprar, se tu quiser, em alguns eventos. Antigamente era quarta, quinta e olha lá. Exatamente. Na verdade, assim, por conta dessas renomeações, a gente tem um prazo, obviamente, dentro da plataforma para cada evento, tem toda uma instrução lá e a data, o horário que tem tem que subir aquelas fotos. Que legal. Se você não disponibilizar aquelas fotos na plataforma em determinado horário, o evento vai para o ar e é capaz de você, de repente, não ter aquelas fotos disponibilizadas no tempo, entendeu? Então, assim, existe toda uma orientação dentro da plataforma para cada evento que a gente faz e tem um horário determinado, determinado horário tal para você subir os eventos. se você não subir, desculpa, subir as fotos, se você não subir essas fotos no horário, o evento vai para o ar mesmo assim e você vai perder venda. Porque a gente tem o prazo, né? O prazo é justamente para isso, porque, assim, a gente tem que tentar se antecipar a concorrência também, porque tem outros concorrentes também que vão subir as fotos e a gente busca o mais rápido possível entregar essas fotos dentro do prazo definido pela plataforma, né? Ah, com certeza a ansiedade do ser humano atual, né? A ansiedade do ser humano atual, quem publica primeiro vende mais. Não tenho a menor dúvida disso. Exatamente. Então, na renomeação, por exemplo, terminou o evento, chego em casa, eu já descarrego as fotos e já começo a trabalhar nelas. Então, assim, imagine, a maioria dos fotógrafos fazem isso, eles viram a madrugada renomeando foto para quando chegar, por exemplo, 10 horas da manhã, o evento já está no ar com todas as fotos disponíveis para ele comprar, entendeu? Então, assim, existe esse trabalho aí por trás, que acredito que os atletas não sabiam. não sabiam disso, que é justamente, eu perco praticamente a maioria dos meus domingos renomeando. Então, assim, enquanto o atleta que terminou a corrida dele, pegou a medade, chega em casa, tomou um banho, vai sair com a família para almoçar e tudo mais, eu chego em casa, descarrego, almoço em casa mesmo rapidinho, volto a renomear, passo o domingo todo renomeando, dependendo do que for, vira a madrugada renomeando para estar 6 horas, 7 horas da manhã, está tudo no ar, está tudo disponível na plataforma e 10 horas da manhã o evento está no ar para a compra dos atletas comprarem as fotos, entendeu? Cara, olha só, eu vou fazer um pedido para o pessoal que está escutando o podcast agora e o pessoal também que está assistindo no YouTube se quiser fazer isso, depois manda um feedback lá para o nosso e-mail ou comenta lá no Instagram nosso, manda para nós uma mensagem só dizendo assim, você sabia que era assim? que são publicadas as fotos porque eu aposto que a maioria das pessoas imaginava que existia algum programa de computador maravilhoso que fazia tudo isso que vocês chegavam em casa, ligavam ali o computador, o notebook, botavam o cartãozinho de memória ali e iam ver um filme da Netflix enquanto algum programa ficava fazendo isso para vocês. Enio, não é assim que tu pensava? Eu, cara, eu juro, eu pensava assim. Eu achava que era mais simples. Eu achava que era assim. Eu achava que era mais simples. Até por esse motivo a gente fica muito puto quando vê print de tela, cara, porque esse trabalho é um trabalho pesadíssimo para a gente. A gente está rezando muito para um dia aparecer uma ferramenta, um aplicativo aí que faça essa... Esse trabalho. Esse trabalho. Obviamente que não vai ser 100% eficaz, porque tem muitas fotos que a gente pega o número de peito dobrado. A 28 Praias foi basicamente isso. A gente pegou muitas fotos com o número de peito dobrado, porque o peito batia e dobrava o número de peito. Então, assim, quando a gente consegue... Quando a gente faz foto na sequência, uma delas a gente, de repente, consegue pegar o número inteiro. E aí a gente renomeia as outras fotos com o mesmo número, né? Porque uma delas está com o número completo e as outras com o número dobrado. Então, opa, peraí. Aqui eu consigo corrigir. É a mesma pessoa que está ali. É a mesma pessoa que está ali. Mas, pessoal, então, que você está ouvindo e também se surpreendeu com essa história, mande para nós assim, dizendo assim, perdoai-me, senhor, eu não sabia que era assim. Eu nunca mais farei um print de uma tela e nem acharei que é tudo muito fácil. Manda para a gente escrito só isso, só para a gente ter certeza que não é só a gente que achava que era uma mamata botar foto publicada lá no site no dia seguinte. Porque, como falou o Enem, a gente esperava antes uma semana. Hoje em dia... Oi, Enem, aliás, eu vou comentar uma coisa aqui, uma curiosidade. Sabe como é que eu sei que já tem a foto do evento que eu corri já publicada no site? Eu vejo o perfil do Eduardo Ranada. Porque ele é a pessoa, a primeira pessoa que bota uma foto comprada sempre é o Eduardo Ranada. Que, por sinal, está sempre nas provas que eu participo. Então, é muito fácil saber quando a prova é... É tranquilo, né? ... Olha só, temos algumas perguntas nas redes sociais que o pessoal deixou. Júlio, a Dai Freitas perguntou qual a situação mais engraçada que tu já fotografou. E eu já emendo com a pergunta da Maria Cristina lá no Instagram que também perguntou qual que é a tua foto favorita e se tu podia mostrar ela. Não sei se tu vai mostrar aqui no YouTube ao vivo, mas depois, se tu tiver ela, mandar, a gente bota no post quando a gente fizer lá no site. Tá. A situação engraçada, todo evento tem alguma situação engraçada, né? Meio bizarra, atleta cuspindo, é o que a gente acaba registrando muito, né? Porque o cara está tão concentrado ali, ele não esquece do fotógrafo, então ele acaba cuspindo, não tem jeito, né? Mas, obviamente, a gente acaba deletando essas fotos. Isso é um dos registros que a gente mais tem. uma situação bizarra que eu já peguei também foi atleta correndo, saltando, ele queria fazer uma pose pra foto, aquelas fotos com os braços abertos, saltar, salto, né? E, por fim, acabou levando o capote. Então, quer dizer... Tu registrou isso? É, achei muito... É bizarro, porque a queda foi bizarra, entendeu? E eu acabei registrando a queda também da pessoa. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu registrei, eu fiquei preocupado, porque eu acabo ficando preocupado. Eu não consigo dar risada naquela situação, porque, meu, a pessoa levou uma queda. Tem gente que já não aguenta, a pessoa dá risada mesmo e dane-se. Mas eu fico preocupado, até paro de fotografar, pergunto pra pessoa se está tudo bem. E acabei registrando do começo ao fim daquela queda, mas, obviamente, também a gente acaba não subindo essas fotos, né? Ah, eu compraria essa da queda. Eu compraria pra mim. Eu não faço isso, até porque, cara, é chato, né? A pessoa vê toda a queda dela ali, às vezes a pessoa se machucou seriamente, então acaba sendo bem desagradável, né? Mas é uma situação bizarra também de registrar, né? Tu já fotografou alguém que tenha se cagado? Ah, capaz que o Enio ia deixar de perguntar isso. Não. Tipo aquele coisa marrom, assim. Agora eu vou contar aqui uma coisa que o Júlio pensasse, ele já fez isso. Pensa aí, Júlio. Lembra direitinho, Júlio. Lembra direitinho. Porque o Enio é uma pessoa que uma vez trouxe uma pauta pra esse programa, uma pauta muito interessante. São as coisas desagradáveis que a gente faz enquanto corre. Por que essa pauta foi baseada no quê? Não é necessidade do Enio absurda de falar que pedem quando corre. Era isso que ele queria fazer. Ele queria ter um jeito de eu expressar isso. Ele disse, eu tenho que fazer isso no podcast. Aí ele estava há muitos anos, isso foi anos atrás que a gente fez um programa desse. Foi anos. Ele estava há muitos anos pensando como ele ia trazer o assunto de volta. Como ele ia fazer isso e acontecer de novo esse assunto aqui do programa. E aí ele pegou no quê? No programa sobre fotografia. Claro, tem tudo a ver, né? Então vamos lá, ele. Faz a pergunta agora. Agora que eu já dei toda a contextualização da pergunta. Por favor. E aí, Júlio, já pegou algum momento escatológico? Não precisa ter publicado, mas de repente... Não. Assim, naquela concentração na hora de fotografar, a gente nem observa muito esses detalhes. Mas em casa? Não. Olhando as fotos que eu já fiz, cara, eu nunca identifiquei algo bizarro desse tipo, entendeu? Nunca... Não lembro de ter registrado algo bizarro assim, não. Que bom. Que bom. Melhor assim. Ó, deixa eu ver aqui o que mais. Fabiana Ayres está aqui, Cristiana Ayres, tem coisa melhor, duas passões de correr de foto. Ou as com cor a mão. A Day Freitas perguntou se tu prefere tirar mais fotos dos corredores, fotos mais naturais ou que o pessoal faz pose e tudo mais? Eu vou já, vamos falar geral. Tem algum tipo de foto assim que tu já saiba que venda mais? E outra, mulher compra mais foto que o homem? Tem alguma estatística desse jeito? Desse, nesse sentido? Ah, tem que responder uma pergunta antes aí, que foi a foto que eu mais gostei, né? Claro, claro. Ah, tá, tinha faltado essa, tá, desculpa. Geralmente, eu gosto de registrar mais fotos de chegada, porque é uma foto que marca, né, marcante, primeiro, que o atleta, ele chega, muitas vezes, chorando, né, que passa por bilhões de coisas na cabeça dele. E isso me emociona também, né? A UI foi um exemplo disso, eu fiz uma foto de uma atleta que ela ela fez 235K corrida, né? Chegou, acho que, em terceiro lugar. E ela simplesmente agachou, chorou ali, junto com o coach dela, do lado dela, registrei esse momento, se tornou até um quadro, ela fez até um quadro dessa foto, me mostrou essa foto que ela fez, né? Então, assim, foi uma das fotos que me marcou bastante, porque é a emoção, né? Ali expressa a emoção do atleta, né? Então, quer dizer, as fotos que eu mais gosto de registrar são fotos que expressam aquela emoção do atleta, de repente chorando, a maioria delas chorando, né? E isso é legal fazer na chegada, porque a chegada ali passa tubilhões de coisas na cabeça de vocês atletas, né? E uma recentemente que eu fiz também, uma foto recente que eu fiz na 28 Praias, que mostra a emoção também de uma atleta, eu tava praticamente na beira do mar ali, e ela passou por mim, respingou água, então, quer dizer, aquele sorrisão, você registrar aquele momento também é uma coisa bacana, que você, aquele sorriso, né? Aquela alegria de estar ali naquele momento correndo uma prova, uma prova dura, né? 28 Praias é uma prova dura, mas também que mostra a emoção do atleta em ter o prazer de correr numa prova dessa, né? Porque é uma coisa que mexe com a emoção da pessoa, mexe com a emoção, a pessoa que tá vendo aquela foto também fala, poxa, que foto linda, né? Porque isso mostra a emoção do atleta, né? Então, são as fotos que eu mais gostei de postar no meu, as fotos que eu achei mais bonitas de mostrar no meu perfil, né? Qual que é as duas outras perguntas? A foto, tu prefere do pessoal que tira a foto com pose ou a pose natural? E o Guilherme perguntou se tem, se tu sabe, assim, se tem mais mulher que compra do que homem, como é que é essa coisa? Eu, geralmente, gosto de fazer foto espontânea, né? Porque você, às vezes, o atleta não tá nem prestando atenção muito em você ali, ele tá simplesmente focado, então, quer dizer, você registra o momento da pessoa focada, sem pose, né? Então, quer dizer, são as fotos que eu acho mais bonita fazer, assim, que chamam mais atenção, que chamam mais a minha atenção, entendeu? Tudo bem que na plataforma tem muito fotógrafo espalhado nos eventos, então tem fotógrafo na arena, conheço fotógrafos que ficam só na arena fazendo foto posada com a medalha e tudo mais, eu já não, eu já gosto de registrar aquele momento ali do atleta correndo mesmo, focado, geralmente focado, fiz até uma da Bruna Guido há um tempo atrás aí, que ficou muito boa foto, ela é muito focada, a maioria das fotos que eu já registrei dela são fotos muito focadas, ela está muito concentrada, então, acabam ficando bonitas essas fotos, que mostram realmente a concentração do atleta ali, e as fotos mais vendidas geralmente são fotos de mulher, mulher geralmente compra mais fotos do que o homem, é mesmo? É, exatamente. Impressionante isso, eu estou surpreendido. Pelo menos as fotos que eu vendo, geralmente a maioria é mulher que compra, entendeu? É, porque quem gosta, assim, tanto mulher quanto homem, quem gosta de comprar fotos, geralmente vai comprar umas 5, 6, né? Eu vejo aqui, aqui em casa, pelo menos com a Andressa, é assim, ela compra 6, 7, o Eduardo Ranado, eu sei também, comprou 7, 8 por evento, quando a pessoa gosta de fotos de corrida, ela geralmente vai comprar, compra de lote, né? Umas 6, 7, dependendo, muda o lugar e tal, mas é, compra bastante, assim, para ter, para guardar, para postar, enfim. É, geralmente mulher, mulher tem mais, assim, gosto por foto, pelo menos que eu percebo, né? Assim, que gosta mais de foto, de foto posada, que seja, é, mulher gosta muito mais do que um homem, entendeu? De ter esses registros, né? E às vezes ela, ela compra realmente de volume, entendeu? É que mulher necessariamente é alguém mais bonito, mais fotogênico do que qualquer homem. É verdade. Entendeu? Então elas têm muito mais motivo para comprar uma foto, porque a foto delas tem muito mais probabilidade de estar bonita do que a foto de qualquer homem. Entendeu? Então é esse o motivo, é óbvio, não sendo se diminuídos os homens, né? Tipo, mas, mas, né? Mas, elas são mais bonitas, realmente, são mais fotogênicas, né? Então elas vão consumir mais e além disso tudo, né, ao longo desses seis anos, a gente vê que as mulheres cada vez mais tomam conta das corridas, então além de comprarem mais por terem mais a vaidade e serem mais bonitas, elas também estão quase sendo a maioria nas corridas, então é cada vez mais óbvio que vai ter muito mais mulheres comprando fotos, né? É. Olha só, essa aqui eu não sei se o pessoal consegue ver, acho que é a foto que o Júlio estava falando, ó, da água. Tá lá no Instagram dele, tem várias fotos legais, é que tá pegando a luz aqui, aqui ó, essa foto aqui, se você for lá no perfil dele, tem no nosso Instagram, tá marcado, você vai lá ver, tem várias fotos legais, inclusive essa da água que ele tinha falado. É, eu não consigo mostrar essa foto pra vocês aqui, infelizmente, mas isso que você tá mostrando aí é exatamente o que é. É, tá lá no Instagram, dá pra ver melhor do que na tela aqui também. Ó, vamos seguindo aqui, o Marcelo Okamoto perguntou dos lugares, tu já falou, a Mara Leite perguntou do desafio 28 Praia, tu já falou. Só dos lugares, vamos voltar só uma coisa, acho que, falou que, de acordo com a chegada, pega o lugar, mas aquelas fotos da chegada, a foto da chegada, ali a organização escolhe um ou também é quem chegou primeiro? Ah, o cara três horas da manhã já tava lá, sentadinho no portal. Montou o portal. Ajudou a montar o portal. Não, na verdade, assim, a foto de chegada, geralmente, o organizador já tem parceria, de repente, com um dos, das agências de fotografia. De repente, o organizador já fecha uma parceria com o Foco Radical, que foi o caso do 28 Praias, tá? Então, só o fotógrafo, um fotógrafo específico, que fica na chegada. Então, quer dizer, não precisa de dois fotógrafos numa chegada. Então, quer dizer, o responsável pelo evento dentro da plataforma, que seja do Fotop, do Foco Radical, define qual é o fotógrafo que vai ficar na chegada. Entendeu? Então, quer dizer, isso já é definido, já é pré-definido pela agência de qual fotógrafo vai ficar ali e registrar aquele momento. Entendeu? Ok. Vamos lá, Guiz. Eu acho que tinha que ter mais, tá? Porque, por exemplo, eu fiquei sem foto da minha chegada da maratona aqui do 42K de Floripo. Eu não tenho foto da minha chegada. É verdade. Tinha que ter pelo menos uns dois, três, né? Porque às vezes fica um só e ele não tira a foto legal. Às vezes não fica... Geralmente, quem quer que tenha... Tá, não. Todo mundo quer ter a foto. Mas, pô, eu no caso ali, pô, era uma foto do meu sub-4 da maratona. E qual é o problema? Eu cheguei rápido demais. Tinha muita gente chegando no mesmo tempo. Entendeu? E fica a reclamação com os fotógrafos que quando tem o reloginho tem que tirar com o reloginho. Por favor, não me tira. Pô, tem que tirar o reloginho. Chegar com o reloginho, cara, aí fica chato, né? Tem que ter o reloginho, com certeza. É, não, tem que ter. Eu já vi algumas minhas cenas assim, pô, como é que eu vou comprar não tem o reloginho mostrando o tempo? Na verdade, quando o organizador tem parceria com a agência de fotografia, a agência já disponibiliza até uma, como se diz, ele já monta até um tripé com câmera disparando ali a cada segunda chegada de vocês. Então, assim, pega o portal inteiro com a chegada. Tudo bem que vocês ficam pequenininhos na foto, mas deixa de ser um registro ali do atleta chegando, né? Mas, obviamente, sempre tem que ter um fotógrafo lá fazendo uma foto fechada de vocês, que é uma foto zoom tentando pegar o reloginho ali destacando você mesmo na foto, entendeu? Cara, tu sabe... É, evento grande, de fato, precisa de ter no mínimo dois fotógrafos para registrar a chegada de vocês, porque dependendo do momento ali, chega muitos atletas ao mesmo tempo, então, assim, tem que ter pelo menos no mínimo dois fotógrafos ali registrando a chegada de vocês. Bom, Enio, eu só queria dizer aqui, cara, agora eu vou fazer o momento, né, segundo algum vocabulário, o momento altruísta. O altruísta é depois que a gente entendeu o que era altruísta. Não é o momento altruísta, é o momento egocêntrico mesmo. é que, cara, uma vez eu fui fazer... Eu assisti um Ironman aqui em Florianópolis e o Ironman é uma prova muito legal de se fotografar com um celular, tá ligado? Não precisa nem ter equipamento de fotografia, porque, cara, são momentos muito legais que tu tem na prova, principalmente na parte da corrida, que tu tem aquelas fotos de sofrimento da galera correndo, sabe? Porque já está no final do Ironman. Então, é um lugar legal de fotografar. Mas eu tinha uma camerazinha aqui, mais ou menos, aquelas semiprofissionais, assim, e levei a camerazinha e fiz muita fotografia. E, cara, eu fiz uma fotografia do Paulo Henrique Veloso, tu, ele conhece, né? O Paulinho, que é amigo nosso, que já fez alguns Ironmans. Só que era o primeiro Ironman dele e eu, inclusive, tinha feito já outras fotos dele no percurso, porque eu estava lá na torcida, inclusive, por ele, que era da nossa equipe de triatlon lá e eu também sou amigo dele. Por causa dele, muito eu estou no mundo da corrida hoje, porque tem todo um desencadeamento da história. Mas, enfim, eu consegui estar no momento em que ele estava chegando, cara, e já era meio anoitecendo, tinha uma luz no fundo, assim, e eu bati a foto, botei a mão para dentro do cerquinho, assim, bati a foto, tá ligado? Juro, na sorte. Bom, cara, essa foto ficou legal, eu mandei para ele e a foto que ele tem na parede da casa dele, hoje, estampada, está lá essa foto, que é da chegada dele do primeiro Ironman e fui eu que fiz a foto, entendeu? Tipo, pô, cara, é um sentimento muito fudido isso, sabe? De tu poder registrar o momento de alguém. Então, eu queria que o Júlio falasse sobre isso, né, cara? Porque, além de tudo, registrar o momento de alguém, mesmo que seja só para aquela vendida da foto, é um momento legal, né, cara? Como é que é o teu sentimento de saber que as pessoas estão compartilhando isso, daqui a pouco, lá no Instagram dela, aquele momento que o Júlio registrou? Porque, pô, essa sensação que eu tenho de saber que um amigo meu tem uma foto que eu fiz lá na parede da casa dele para registrar o primeiro Ironman dele, cara, olha, é algo assim que eu não consigo nem descrever direito, sabe? Talvez por isso seja o fato de eu amar tanto fotografia, de estar nesse segmento de fotografia esportiva, porque é gratificante para a gente ver um registro nosso sendo eternizado, né, e a pessoa simplesmente pegar e marcar você, te agradecer por um momento especial da vida dela, né, essa última semana eu fiz uma foto, fiz a foto de um atleta na corrida contra o câncer de mama, isso eu vou citar esse exemplo, tá? e ela, a pessoa depois viu a minha foto, fez o repost no perfil dela, e aí ela ficou muito agradecida por aquela foto, porque era muito significante aquela foto para ela, porque ela tinha, era a primeira corrida dela, ela estava fazendo, e ela tinha superado um câncer de mama, caramba, e aquele registro foi muito especial para ela, entendeu? Então isso deixa a gente muito emocionado e muito feliz também, porque, poxa, eu eternizei um momento que foi muito significante na vida da pessoa, ela superou essa praga que é a doença mais pesada que tem que alcançar, e era a primeira corrida dela, foi a primeira corrida dela, então, quer dizer, ela ficou muito feliz com aquele momento, aquele registro, ela com a irmã dela, e deixa a gente muito feliz e muito emocionado também, em saber que a gente fez parte da vida daquela pessoa, um simples registro fez parte da vida da pessoa, entendeu? isso é um dos exemplos, tá? Esse é um exemplo mais recente que aconteceu comigo, né? Como também aconteceu no quadro dessa que eu comentei da Uai, né? Da Ultramaratona dos Anjos, uma corrida de 285k da atleta Luciana Araújo, e ela ficou muito feliz com o registro, ela amou demais, falou, meu, eu amei essa foto, vou fazer um quadro, até então, meu, tranquilo, a gente nem espera, né? A gente ouve, pô, legal, você vai fazer um quadro, mas no momento que ela mandou uma foto pra mim, falou assim, ó, tá aqui o quadro, mostrou a foto dela com o quadro, cara, fiquei super emocionado, falei, poxa, meu, saber que tem um quadro feito, uma foto feita por você e que virou um quadro, cara, deixa a gente cada vez mais alegre, mais motivado em continuar nesse segmento, porque você tá registrando a emoção da pessoa também, então, quer dizer, é um, é algo que, é a mesma emoção que vocês têm aí de fazer uma prova de, primeira prova de 42k, por exemplo, e conseguir atingir aquele objetivo, você chorar de emoção por conseguir buscar aquele objetivo, então, assim, eu também tô buscando meu objetivo, sempre aprimorando as minhas técnicas, obviamente, e como resultado tá aí, né, as pessoas gostando do trabalho, elogiando, e isso é o nosso combustível, é o meu combustível pra continuar fotografando e ter amor a essa profissão mesmo, entendeu? Que legal, cara, eu acho que essa é a essência da profissão do fotógrafo, né, e do amante da fotografia em geral, é registrar momentos, né, cara, essa é a grande essência, eu acho, da coisa, registrar momentos, imagens e tudo isso, são memórias, e como eu falei antes, às vezes uma foto que hoje tu pode comprar ali e achar que ficou meia boca, daqui a 20 anos, cara, aquela foto vai ter um significado pra ti que tu não vai ter ideia, e a gente já tem essa noção de fotos de seis anos atrás, e como eu tô falando, quanto mais tempo passa, mais valor essa foto tu vai ganhar, porque é o momento da tua vida que ficou ali, parado, né, eternizado, e o fotógrafo, né, eu tive alguns fotógrafos na minha família também, cara, e eles ficam eternizados, cara, porque cada vez que tu olha uma foto, tu lembra também do fotógrafo, né, tu lembra da pessoa que tá por trás da lente também, então é também uma forma, é uma profissão muito bonita por causa disso, porque tu consegue também eternizar a tua visão das coisas através da fotografia, né, cara, então por isso toda a minha admiração por todos os fotógrafos, e principalmente esses caras que fazem essas fotos nossas de corrida, Enio, eu gosto das minhas fotinhas de corrida, cara, eu não sei tu, mas eu gosto, eu até chego a me achar bonito nas minhas fotos de corrida, tu acredita nisso? Acredito, tem algumas, eu também me acho, eu geralmente quando vejo fotógrafo eu tento fazer que eu não vi ele pra eu sair com uma pose natural na foto e às vezes dá certo. Geralmente, o fotógrafo, cara, ele tem uma função durante a corrida, às vezes mais importante que o teu treinador de corrida, faz melhorar a postura na corrida. Tu pode ter certeza, tu vê o fotógrafo, tu melhora a postura na corrida, tu pode ver o teu treinador, tu continua lá meio abaixado, meio andar, agora tu vê o fotógrafo, tu dá-lhe aquela estufada, aquela reinada, imprima o corpo pra frente, pisa com a ponta do pé, tenta correr um pouco mais rápido pra sair voando, ah, cara, nada como ter um bom fotógrafo na tua frente pra tu correr melhor durante a corrida. É verdade. Ó, continuando aqui, o Marcelo que tá, o Rodrigo Meleiro falou assim, o chamado pistoleiro dele de chumbo, isso não é fotógrafo, é uma pessoa que tem uma câmera e vai lá fotografar, quando a gente tava falando lá no começo se o Júlio preferia tirar várias fotos ou enquadrar, né? Aí o Eduardo Castilho colocou assim, 20 mil fotos de gente fazendo careta, não é todo mundo que faz careta nas fotos, né, Júlio? Tem gente que faz pose, tem gente que tá ali ao natural, né? Varia. Varia. É muito aliado mesmo, então, assim, você pega desde atleta fazendo pose e muitos, muitos, muito mesmo, às vezes não tá nem prestando atenção no fotógrafo, né? Já aconteceu de ser atropelado já, cara, por conta disso, porque o... Ah, imagina. O atleta tá tão focado ali que ele esquece de tudo, né? Então, quer dizer, ele só quer seguir ali a... Provavelmente tu tava no meio da rua, né? Isso é um perigo pro fotógrafo. É, eu tenho o hábito de ficar no meio da rua, dependendo do volume de atletas, eu fico deitado tentando pegar um ângulo de baixo pra cima. Tu acha que tu tem o corpo fechado, né? Tu tô, tu não é? Tu vai pra pesquiseira antes. Tu tá riscando a vida, cara? É, cara, é meio maluquice, é assim, as pessoas falam, pô, você é maluco, cara, você fica deitado no asfalto, você não tem medo de ser atropelado. Tu põe o quê? Um triângulo, um cone na tua frente, assim, pro pessoal desviar? Eu coloco nada, eu só... Eu só coloco um... Eu fico uma perna, uma perna esticada e a outra dobrada. Então, assim, aí se alguém vir, a primeira coisa que vai acontecer é tropeçar no meu pé, na minha perna. Mas, assim, eu já fui atropelado não deitado, um atleta conversando com o outro, esqueceu de olhar pra frente e acabou me passando por cima. Só deu uma abertura aqui no supercílio, mas... Beleza, sangue correndo no rosto e eu fotografando, continuei fotografando, não parei de fotografar. Mas acho que foi a única ocasião que aconteceu isso, né, comigo. Mas, dependendo do evento, eu acabo ficando deitado mesmo, com... Não, obviamente, com muito volume de atleta passando por mim. Por mim, né? Quando diminui um pouco o volume, eu consigo... ficar mais ali deitadinho e tudo mais, eu observo quando eu percebo pela lente, eu percebo que a pessoa tá meio distraída, eu dou um grito antes. Aí a pessoa já olha, opa, desculpa, não vi, desvia e continua correndo. Ah, boa. Tem um fotógrafo aqui em Florianópolis que ele tem levado caixa de música. Eu acho legal isso. até aqui em São Paulo também tem fotógrafos que carregam uma caixa de música. Dá uma animada na galera também, né? Não, dá uma animada, cara, e teve uma vez que esse mesmo, esse mesmo, várias corridas, já cruzei com ele aqui, mas só que a mais inusitada foi no Montaindu, que ele não ficou num trecho normal, ele tava lá no meio da pirambeira, no meio do mato, lá, cara, tirando foto, e aí tu ia chegando assim, tu já sabia que ele tava lá, porque tu escutava o som de longe na trilha, trilha silenciosa, né, cara, no meio do mato, ali, essa foi a vez mais inusitada que eu vi ele com o somzinho lá, mas dá uma apilhada mesmo, é legal, é legalzinho. É bom que chama atenção, você já sabe qual é o fotógrafo, né? Ah, já, já sabe, já reconhece, reconhece ele. Tem atleta que me reconhece pelo meu, pelo minha cabeça, pelo meu cabelo, cabelo branco, então, quer dizer, opa, ou só pela cabeça que ele me identifica já, entendeu? Ou porque eu tô deitado no asfalto, porque, assim, pô, eu sou um dos, eu acredito que seja um dos poucos que cometa essa loucura de ficar no meio do asfalto, deitado, e registrando os atletas, entendeu? Então, algumas pessoas já até conseguem me reconhecer por conta disso. Por conta disso. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, off topic, Eni, sobre essa prova, o AI, olha a coincidência, aqui no desafio Cicobi, do Morro da Cruz, na volta, eu não voltei com a van, voltei, sigo caminhando o morro ali, porque eu tava com, até que voltei conversando com um amigo e tudo, e nesse grupo que tava voltando comigo, né, que é amigo desse meu amigo, era o Everson, que é o campeão dessa prova do AI, ele foi o campeão e recordista da prova dos 235 quilômetros, cara, e eu desci conversando com ele e já temos ali a Vado trazer ele aqui pra conversar sobre isso. Ah, isso é importantíssimo. Ele ficou recordista, e uma curiosidade pra vocês ficarem aguçados, ele desceu comigo o Morro da Cruz fumando um cigarrinho, e ele disse que parava durante os 235 quilômetros pra fumar um cigarro de vez em quando lá nessa prova que ele bateu o recorde. Ah, então já fica aí pra ver, vai ser uma entrevista bem interessante. Sabe quem é o treinador dele? Ele mesmo? Não, Daniel de Oliveira. Ah, faz sentido. O Daniel gosta de treinar esse pessoal que faz umas coisas longe. Pela coincidência, porque tu falou da prova ali, duas vezes eu me relacionei, pô, que coincidência que eu estava conversando com o cara lá. Ele tatuou até na perna atrás, os 235 quilômetros, assim, tudo mais. Legal. Ó, vamos lá aqui, a Fabiana Pereira e a Cristiane Ares falaram que printar a foto é um desrespeito, a Fabiana falou que a gente, a gente não tem culpa de sair feio na foto, aí não compra, nada justifica print, o pessoal aqui de Jandaia do Sul do Paraná falou assim, em julho participamos da 21K do aniversário do Banal de Camboriú, nunca vi tantos fotógrafos em uma prova, aqui no Paraná não é assim não, kkkkk. A da em Florianópolis a gente é privilegiado, cara, eu não sei como é que é bastante. Mas aqui tem muito, muito fotógrafo, principalmente nessas provas de trilha de praia aqui, cara, pô, tem bastante, cara. São Paulo tem bastante também, você pega uma prova grande, aqui geralmente é 5, 50 fotógrafos no mínimo, de 50 a 60, isso só, vou citar a Fotop, aí você coloca mais as outras agências de fotografia, foco radical, olho no atleta, aí você coloca aí mais, mais 50, vai, vamos supor aí que tem 100, às vezes 100 fotógrafos numa, numa corrente, entendeu? Pô, e tu vê, tem 100 fotógrafos e às vezes não tem uma foto minha, é impressionante. Impressionante, né? É muita gente correndo em São Paulo, em Santa Catarina é bom porque tem pouca gente e a gente sabe que vai ter alguma foto, é garantido, em São Paulo às vezes tu não se importa. O problema de São Paulo é isso, é que a menor prova de São Paulo provavelmente é a maior de Santa Catarina. Exato, exato. Ó, a Dai Freitas falou, acho que os fotógrafos ficam camuflados, não vejo nenhum, tem corrida que o fotógrafo acaba me conhecendo e até incentivam, fico tão feliz de ouvir. Isso acontece também, né? Tem uns que tu já conhece, manda aquele incentivo, o pessoal até já se empolga. Eu tenho um amigo nosso que ele pegou uma mania de fazer uma pose para a foto toda vez assim, ele tem a velha que era dando um pulinho, ele dava um pulinho para tirar a foto e todas as fotos dele já dava um pulinho. E os fotógrafos já ficavam meio esperando ele, assim, para ele dar um pulinho para tirar a foto, né? Eu queria saber na cabeça do fotógrafo, vem pensando assim, opa, já vem lá aquela foto que eu vou vender o cara do pulinho. Ou fica pensando, ui, já veio o chato do pulinho, vou ter que acertar a foto dele. Como é que pensa o fotógrafo nesse momento? Ah, é a primeira opção, óbvio, né? A gente tem que comprar a foto, então a gente acaba... Esse caso aí é um dos casos que eu aumento a quantidade de cliques do atleta, entendeu? Ele sabe que é uma foto garantida, entendeu? Que ele compre uma foto, mas eu sei que ele vai comprar uma foto e a gente, obviamente, tenta fazer a melhor foto para ele, obviamente, gostar e comprar aquela foto, né? Então, assim, a gente fica super feliz quando vê algum opa, esse aqui compra a foto. A gente já tem alguns atletas que a gente acaba reconhecendo com o tempo, né? Que sabem que já compra a foto, que seja uma foto e tudo mais, que a gente acaba dando um pouquinho mais de prioridade na hora do cliquinho, entendeu? É normal isso, né? A gente já está encaminhando para o final do podcast, ô Júlio, e agora também, nesse momento, às vezes, algumas pessoas já pararam de escutar, então a gente pode falar aqui, não vai ter problema nenhum, mas eu queria saber na tua opinião, a opinião do Júlio, qual é a pior pose para tirar foto? É a do joinha? O cara que está assim com o joinha, assim, é o cara do Hang Lose, o cara que se abraça no amigo do lado? Ou do coração? Do coraçãozinho? Qual é a pior pose, se não a opinião do Júlio? Agora, tem pouca gente lutando, Júlio, não te preocupa, o pessoal vai até fazer essa pose na tua frente, não te preocupa. Eu acho que a foto abrindo os braços é a pior pose. Ah, aquela assim, parece que eu vou lá, né? Essa daí, essa é a brava. Uns bracinhos abertos, assim, fazendo, voando, né? Aí. Até porque, por exemplo, você tem que ter um espaço maior, enquadramento maior para a foto, entendeu? Então, assim, às vezes, eu corto o braço da pessoa, não tem como, porque você não está esperando a pessoa abrir os braços ali. Às vezes, eu tenho que ir, porque, assim, a maioria das fotos que eu faço é na vertical. Então, eu tenho que pegar a pessoa um pouco mais distante para conseguir sair com os braços abertos, entendeu? E a pessoa só abre o braço quando te vê bem em cima de ti, né? Aí não adianta mais. É, aí isso aí acaba atrapalhando, porque, assim, a pessoa, quando está em cima, ela está abrindo os braços, mas ela não pensa que eu já estou focando a outra pessoa do fundo, entendeu? Às vezes, aparece a mão da pessoa na foto do atleta que está atrás dela, entendeu? Então, assim, é... A foto dela vai ficar uma merda e ela ainda vai atrapalhar a foto do outro. Resumindo. é basicamente isso, entendeu? Não que eu abomino quem faça isso. Não, imagina, lindo, maravilhoso. Mas é uma pozinha. Até porque eu estou falando isso, mas o último post meu feito no... o último feed meu no Instagram, a atleta está de braços abertos. Então, eu postei essa foto, a foto ficou muito bonita, porque ela abriu os braços e olhou para o céu, entendeu? Então, assim, mas é uma foto que atrapalha a gente, sim, os braços abertos atrapalham por conta disso, porque assim, você está com a mãozona ali, eu estou focando no atleta de trás e o atleta... Como ele não tem noção, não é culpa do atleta também, entendeu? Como ele não tem noção da lente que eu estou usando, muitas vezes acaba acontecendo de... de... pegar e registrar a mão do atleta ao invés de registrar o atleta atrás dela, entendeu? Beleza. Ó, só tem mais uma aqui que eu vou fazer, deixa eu só ler antes uma mensagem, a Day Freitas falou que os fotógrafos brasileiros são excelentes, a meia de Santiago, a única foto que eu tenho é da chegada estar desfocada e fora do centro, isso é triste, oxe... E a última pergunta que eu tenho aqui é da Day Freitas também, que é perguntando se tu faz algum tratamento da imagem e o que é mais difícil quando está correndo a pessoa que está com óculos escuro, viseira, por conta das sombras, ou isso não influencia muito no resultado da foto? Ó, é... Qual que é a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Se tu faz algum tratamento. Ah, tratamento. Tratamento é bem difícil de a gente fazer, porque se a gente for fazer tratamento nas fotos, vamos supor... 4 mil fotos, né? 4 mil fotos, aí sim, quinta ou sexta-feira as fotos estariam no ar. Entendeu? Ou não estariam porque tu ia perder o prazo, né? É, exatamente, ou não estariam. Então, assim, é... É difícil a gente fazer tratamento, às vezes acontece de fazer um reenquadramento em alguma foto que eu achei bacana, que eu achei bonita, que é... Aos olhos do atleta, eu falei, poxa, essa aqui eu acho que o atleta vai comprar, então, às vezes acontece de eu... fazer um tratamento nela, de repente, dar uma reenquadrada, às vezes estar um pouquinho fora do enquadramento, é... fazer um... Ajustar um pouquinho de nitidez, de brilho, alguma coisa, mas é muito raro isso acontecer, muito difícil, principalmente quando eu... Quando eu tenho um volume muito grande de fotos, às vezes quando eu faço um evento no sábado e no domingo, uma parte das fotos eu mando para um renomeador, eu pago para um renomeador fazer para mim, então, assim, não tem como eu ver essas fotos, eu simplesmente encaminho para ele, ele faz toda a renomeação, então, acabo não tendo a possibilidade de ver essas fotos, entendeu? E qual que é a segunda pergunta? O óculos, viseira, isso daí atrapalha na foto por causa de sombra, o boné, essas coisas, ou não influencia? O boné, o viseiro atrapalha, depende muito da situação, se o sol tiver contra mim, nas minhas costas, iluminando o atleta, não atrapalha tanto, porque vai iluminar o rosto do atleta, mas se o sol tiver de lateral, por exemplo, opa, explosão, é, mas se o sol tiver de lado, por exemplo, ele faz uma sombra no rosto da pessoa, então, fica aquela, aquela sombra, a única forma de fazer o preenchimento disso, dessa sombra, é com flash, nem sempre a gente fotografa com flash, entendeu? Olha só, eu encontrei aqui no feed dele uma foto do Yuri, do Yuri Vinuto, aqui no Power Man Brasil, aqui a foto da chegada do Yuri, que ele ganhou lá a competição, tem aqui a foto feita pelo Júlio Lino, opa, que mundo pequeno, né? É, mundo pequeno. É que o Yuri, o Yuri é, também é da Equipe Time, que é eu e o Enio treinamos aqui, ele é a namorada da Mariana Andrade, que também, e também já deu entrevista pra nós aqui, já falou aqui no Porto Falar em Corrida do Yuri. Ah, muito legal. Vamos lá, Enio, tá contigo aí, cara. Então tá, então vamos, vamos encaminhar para o fim da nossa gravação aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Júlio Lima, fotógrafo de corrida, esperamos que vocês tenham gostado, falamos bastante, acho, acredito que tenhamos tirado algumas dúvidas e colocado alguma luz sobre esse trabalho que vocês poderiam pensar que era muito simples, mas não é tão simples assim, e se você gostou, você manda sua mensagem, manda seu feedback para nós, para o Júlio, como é que você achou, o que você achou do episódio, e manda sua contribuição aqui para a gente também. Antes de nós irmos embora, eu tenho que falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode ir lá nesse site que eu falei, padrim.com.br barra por falar em corrida, vamos reforçar, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar o nosso projeto, se você quiser, a partir de um real, como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Aí vai entrar o áudio no podcast. E agora sim, nós estamos prontos para ir embora. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, gostamos bastante de saber como é que é a vida de um fotógrafo esportivo de corrida de rua, agradecemos muito a sua presença e deixa aí os seus contatos para o pessoal que quiser te conhecer, para ver as fotos, enfim, entrar em contato, deixa teu contato e o teu tchau aí para o pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade, por falar em corrida, então, assim, é um agradecimento aí de coração por ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho aí da nossa, assim, não só minha, mas a vida dos fotógrafos mesmo, que é, não é fácil, entendeu? A gente vive lutando aí para ter as, buscar as melhores fotos para vocês, mas é um trabalho bem pesado mesmo, bem hard. Os meus contatos, tem um Instagram, que é o jlima.foto, com P-H-O, foto esportes, esportes com S-P-O-R-T-S, em inglês, foto esportes, contato, telefone, se alguém precisar de alguma parceria, se alguém querer fazer 011, né, 94484-0303, né, eu ainda estou, ainda, desenvolvendo uma página no Facebook, então, não tem nada ainda para divulgação, tá, de Facebook, e nem o site também, porque ainda tem desenvolvimento, mas o meu principal canal mesmo é o Instagram e o telefone. Maravilha, brigadão, Júlio, Guilherme Preto, vamos embora, fez a pose, a foto saiu bem, como é que ficou nesse episódio? Cara, olha só, Enio, eu juro que eu nunca, cara, eu não imaginava que era dessa trabalheira que o pessoal passa para trabalhar, eu acho que está barato demais, eu vou aproveitar agora e vou lá comprar muitas fotos para ajudar os fotógrafos, porque os caras merecem, porque que trabalheira que esse pessoal passa para botar essa foto no ar e eu espero que isso tenha feito, também tenha aperto essa mentalidade para muita gente que tem escutado esse podcast, porque eu garanto que muita gente era que nem a gente achando que isso era tudo automatizado, mas não, o cara, não é só a foto e quando a gente está em casa descansando o pessoal está lá, olhando fotinha nossa, enquanto a gente está lá, mas beleza, cara, obrigado, Júlio, o cara é demais ver esse lado do mundo da corrida aí também, que era o mundo da fotografia, parabéns para todos os fotógrafos que trabalham nesse mundo, a gente fica por aqui, Enio, um abraço, cara, até a próxima semana que vem. Beleza, voltamos no próximo episódio, só lembrando, a gente já fez o programa falando do locutor, agora do fotógrafo, a nossa ideia é sempre trazer esses lados assim mais ocultos que a gente não conhece tanto, porque não é só correr a corrida, então, hoje foi falando dos fotógrafos, ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau. Agradecendo aí o pessoal do YouTube, vou finalizar a transmissão aqui, foi muito legal as mensagens de vocês, esperamos que vocês tenham gostado. e aí o